Moradores da comunidade de Recanto, no município de Baianópolis, denunciam a ocorrência de pulverizações aéreas com agrotóxicos nas lavouras próximas às residências e solicitam ajuda para a tomada de previdências, visto que tal ação estaria possivelmente causando danos à comunidade. Quando acontece a pulverização, tipo hoje à tarde, eles pulverizou aí, amanhã apresenta alguém, apresenta uma escitocínio com uma alergia localizada na garganta e ela não é um sintoma de gripe, é só uma alergia localizada. Ele vai passar dois, três dias aí queixando, ele vai tomar um antialérgico, não resolve, demora um tempo para resolver isso. É constante quando isso acontece, pulverização, principalmente quando pulveriza a tardezinha e à noite a gente convive com isso aí, amanhã já começa o sintoma. Toda vez que eles vêm jogar na lavoura principal da linha é aqui por cima da minha casa. Aqui pode estar criança, pode não estar, pode ter idoso. Aqui tem idoso, a minha sogra é idosa, tem mais de 90 anos, tem problema. Agora eu não vou dizer que é por causa disso, se não é, mas o dia que passa o avião, que ela senta com mau cheiro do veneno, ela tem que ter um medicamento porque ela fica tonta. Ela sente mal, a pressão lá sobe. Cinco anos atrás, era a coisa mais difícil nós vermos para lá em câncer aqui na região. E depois, no conhecimento desse avião, que a gente pode que não seja, mas do conhecimento do veneno, aqui já morreram três amigos de câncer. Inclusive não tem 30 dias que sepultou um amigo meu aqui mesmo, problema de câncer, né? Inclusive ele trabalhava direto na fazenda que jogava, que o avião jogava veneno. A gente verificou concretamente lá que a pulverização desrespeita esses limites. Existem situações, casas que estão a uma distância de aproximadamente 300 metros de onde ocorre a pulverização. A gente não pode provar porque não está vendo mais as laranjas que tinham aqui, tinham morrido, olha, as laranjas, os outros não, os outros estão aí. Porque eu não sou reto de mentira, né? As laranjas que tinham morrer. A gente acha que faz tudo do veneno. Eu acho é isso, eu acho que é o veneno que matou. Nós queremos dar eco a esse grito das pessoas que reclamam doenças que não eram do costume deles, que reclamam prejuízos, que afetam seriamente a vida que eles dão, e que reclamam uma constante ameaça porque ninguém nunca sabe de que horas o próximo avião vai passar com esses venenos. O nosso interesse é que essas pessoas que se sentem muito à mercê dessas ameaças sintam que alguém está dando fé no sofrimento deles e chamar a população em geral para se solidarizar com esse povo tão digno dos gerais de Bairro da Paz.